De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, A gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem nos fazer parar, Ou mesmo palavras de alguém, que não quer na gente acreditar, Quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, E encontrar razões e poder pra vencer, continuar a jornada, E ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus, Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, Cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz, É certo que provas virão, investidas do vil tentador, Mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, Encontrar razões e poder pra vencer, continuar a jornada, E ver que o passado ficou pra trás, Pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, Eu canto pra glória de Deus, Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz, É certo que provas virão, investidas do vil tentador, Mais nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E aí E aí E aí